Família, a Malu Lima, do canal de mesmo nome, trouxe atualizações do que supostamente veremos em breve sobre a igreja Pentecostal Deus e Amor. De acordo com ela, uma suposta filha, que seria do Davi Miranda fora do casamento, agora está querendo procurar emissoras para se pronunciar. E supostamente vai procurar, inclusive, o programa do Ratinho. Confere aí o que ela falou, já já eu retorno para um breve comentário. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, sobre aquela polêmica da filha, a suposta filha do missionário Davi Miranda, a Sara, ela foi localizada no sul do Brasil e um senhor que congrega na mesma igreja, que ela, que inclusive é amigo também do Ricardo Vaz, de lá desse ministério, né, que eu não posso estar falando. Ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp e eu tenho vários vídeos, não posso por aqui. Tem várias mensagens também, eu não posso colocar aqui, não tenho autorização, gente. E ela procurou a igreja para desabafar, procurando um conselho. Foi mais ou menos um conselho que ela procurou nesse ministério, a Assembleia de Deus lá do sul, que eu não posso citar, eu tenho o nome do ministério, eu tenho o endereço e tudo mais, mas eu não posso, gente. Eu tenho que fazer aquilo que é do meu alcance. E a Sara, ela se vê, assim, desprezada em meio à família. Eu sei como ela se sente, ela deve se sentir assim. O pai faleceu. Antes ela tinha apoio do pai. E aí agora o que vem acontecendo com ela tem deixado ela muito triste. E outra, segundo as informações, ela já é uma mulher casada, 34 anos de idade. E ela contratou uma pessoa para trabalhar na residência dela. Essa pessoa trabalhou muitos meses. E, segundo informações, ela tem desabafado com todas as pessoas. E, inclusive, estão incentivando-a a ir até uma rede de televisão pedir ajuda. Porque ela precisa de ajuda psicológica e ela também precisa desabafar. Porque é uma história que nós aqui do YouTube, a gente conta, tem várias pessoas que já também expuseram esse caso. Existe também um advogado que foi da Igreja Pentecostal Deus e Amor há muitos anos atrás. Ele também sabe, né? Mas, infelizmente, hoje nós não podemos sair falando qualquer coisa. A gente não pode expor pessoas, né? Então, gente, a notícia que eu tenho da Sara, a suposta filha do missionário da Viveranda, que já é falecido, é que ela vai até as redes sociais, ela vai procurar, ela tem redes sociais, sim, mas ela não se identifica, tá? Ela vai até a mídia, ela vai em rede nacional expor o caso. Porque quando ele estava em vida, a mãe dela quis fazer isso e foi proibida. E, por incrível que pareça, ela foi muito bem paga para não expor o caso na mídia. E agora, a filha, ela resolveu, resolveu expor o caso, porque eu não sei o motivo maior, mas eu imagino a cabeça dessa mulher como que está, né? Após a partida do pai, a situação dela ficou complicada, porque ela não tem afeto, né? Por parte do familiar, da mãe que a criou, que foi a viúva. Então, ela está pedindo, assim, apoio, apoio psicológico. E a família Miranda, ela não está nem aí. Ela pouco está se importando com o caso. Engraçado que nós, até hoje, não vimos ainda nenhum integrante da família Miranda se manifestar e falar algo sobre. Eu acho que a pessoa que vai ter, assim, mais facilidade em estar explicando isso, vai ser a Irini. Porque se aconteceu com ela, se no passado machucou-a, eu tenho certeza que ela vai querer explicar o caso. Deus queira que ela explique o caso da maneira que aconteceu. Porque as pessoas, elas gostam de esconder a verdade. Mas a verdade a gente não consegue esconder, né? A verdade, ela tem que ser exposta. Não adianta. Você esconde por pouco tempo. E aí, com respeito a essa filha, que é a Sara, suposta filha do missionário da Vim Miranda, eu digo suposta, gente, porque existe aquele porém. Você afirmar, você tem que provar. Então, eu vou deixar pra ela provar na rede nacional, pode ser no programa do Ratinho, eu não sei. Mas já está tudo acertado que ela vai. Essa é a notícia principal pra vocês. E ela está se sentindo muito constrangida, partindo da família Miranda. Aí, segundo as informações, é de que ela foi obrigada a sair da Fundação Reviver, porque pessoas estavam perguntando muito o que aconteceu. E devido que ela não pode expor o caso, porque não era o momento correto, ela teve que sair. Ela entregou, né? Porque ela era... Ela trabalhava no departamento de odontologia, na Fundação Reviver. E ela saiu. E hoje ela é casada, mas ela não consegue esquecer o pai. Ela sente muitas saudades do pai. Ela chegou a dizer pra essa pessoa, que trabalhou na residência dela e que tem amizade com ela, né? Só que eu não posso citar nomes. Ela chegou a dizer que tudo que ela queria hoje, era o paizinho dela, ao lado dela, a protegendo. Entende? Então, gente, aqui não estou aqui pra condenar Davi Miranda pelos atos dele, não. Todos nós somos pecadores, né? Mas eu acho que é preciso de um esclarecimento da parte da família do missionário Davi Miranda pra apoiar essa moça, essa senhora, né? Porque ela já tem 34 anos hoje. Então, segundo ela, ela é filha de uma das empregadas que passou pela residência do Davi Miranda. Ficou por muito tempo alegando que ela estava grávida de um outro rapaz de fora. Aí até a verdade chegar. Quando a verdade chegou, o inferno na família Miranda começou. Aí foi que a Erini começou a ter as suas desconfianças com o próprio esposo. Que isso é normal, né? Não teve mais confiança da parte dela. Até quando Davi Miranda faleceu, a Erini não morava com Davi Miranda. Ela não morava com Davi Miranda. Pessoas da família, filha do Davi Miranda, filhos. E eu não estou caluniando. Que desde quando Sérgio Sora e Leia foram expulsos da Igreja Deus e Amor, da famosa IPDA, a Erini não quis voltar a ficar com o missionário Davi Miranda. Ela foi morar separado, né? Não vou dizer local, eu sei o local, né? Não sei se ela mora até hoje, né? Mas em um apartamento, né? E foram filhos deles. Que comentaram comigo, eu não vou citar nomes. Que a mãe era separada do pai, mas separada assim, de casa. O Davi Miranda não queria uma separação para não escandalizar a instituição Deus e Amor. Então é por este motivo que não houve o divórcio. Porque ela queria divorciar. A Erini queria divorciar. Entende? Mas o Davi Miranda fez de tudo, agradou-a, para que acobertasse tudo. Então, tá aí, gente. Nos próximos vídeos, eu vou expor prints da minha conversa com essa pessoa que tem acesso a Sarah. São coisas de arrepiar. Apesar de que isso já aconteceu num passado não tão distante, algumas pessoas da família Miranda irem lá no Ratinho, por conta das polêmicas, eu acredito que, se realmente ela vir à tona e for no programa do Ratinho, o bicho vai pegar. Vai. É o fim da igreja pentecostal Deus e Amor. A única santa. Mas, enfim, é apenas a minha humilde e singela opinião. Comenta a sua. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.